Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje eu fiz esse vídeo para atender o pedido de um membro do meu canal. Aí ó, ó como é que membro tem regalia. Galera, fica me enchendo de perguntas, cara, se você não é membro é difícil pra mim responder tudo, parar. Agora, quando você é membro, você tem até esse benefício aqui, ó, de eu chegar e fazer um vídeo pra responder as suas dúvidas. Então se você ainda não é membro, é só olhar aí embaixo, ó, que tá, seja membro, cara, começa por R$4,99 e você ajuda muito o meu trabalho. Então você vai ficar pagando R$4,99 por mês, vai ter suas dúvidas atendidas e aí eu consigo disponibilizar tempo pra responder as suas dúvidas e até gravar um vídeo sobre ela. Então a dúvida desse querido membro, né, na verdade mais de um membro falou sobre isso, é sobre a questão do melhor horário para fazer exercício. Então assim, imagina que você tem a felicidade de escolher que horário você pode treinar. Você pode treinar de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser, você não tem problema. Se precisar acordar cedo, você vai dormir cedo, se precisar dormir tarde, você dorme tarde e acorda tarde no outro dia, né. Até porque lembra que a falta de sono é problemática, então você vai ter que fazer esse ajuste, depois olha o vídeo aqui que eu falo sobre falta de sono, desculpa. Mas eu vou responder essa dúvida. Tem horários que são melhores pra determinadas coisas e hoje você vai saber isso, tá bom? Mas antes de passar pra vinheta, aquele pedido que é essencial, você deixar o seu like no vídeo. Isso faz diferença que quando vocês vão deixando like, o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. E outra coisa também importantíssima é seguir o canal e ativar as notificações, porque toda vez que eu publicar, você vai ser notificado. E aí se você me permite aqui falar uma coisa muito importante, de vez em quando, eu acho que não vai ser o caso desse vídeo, eu sou censurado. Eu chego aqui e falo que um cara tá mentindo, eu falo que um cara tá enganando você, ou até mesmo eu discuto uma questão técnica que pode bater de frente com a ideologia de uma galera por aí. E aí o YouTube fica me dando aqueles shadow ban, não entrega meu vídeo pra ninguém, já teve vídeo meu que em uma hora teve, sei lá, 5 mil visualizações, 10 mil visualizações, depois fico meses sem ter nenhuma. Paulo, como é que você explica isso, né? E aí depois eu publicar esse vídeo, o pessoal falou, pô, é Paulo, de repente eu parei de receber as notificações. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu estou com outro perfil, em uma plataforma chamada Rumble, que ela não censura. Então é um lugar onde vocês podem me seguir, também, né, vai ter um conteúdo muito parecido com o do YouTube. A vantagem é que coisas que, censuradas aqui, vão pra lá, e lá vocês podem ver as coisas sem censura e não correr risco de não ter conteúdo entregue. Eu vou deixar aí o meu perfil no Rumble, na descrição do vídeo, e vocês correm lá. Vamos nessa! Então, gente linda do meu coração, eu falei antes da vinheta, se você não fez, faz agora, viu? Deixar o like, seguir o canal e me seguir no Rumble. Vamos, informação sem censura, é bom demais. Mas o começo de tudo é o mais importante. O melhor é treinar, né? Se você só tem uma determinada hora pra treinar, velho, a melhor hora pra treinar é a hora que você pode, tá? Você também precisa considerar o que que faz você se sentir melhor, né? Por exemplo, ah, mas a minha vida, a minha rotina é muito corrida, se eu deixar pra treinar no final da tarde eu vou estar muito cansado e tal. Não, pô, aí você não vai ter uma adesão boa, porque você vai faltar muitas sessões de treino. Então, de repente, é melhor você acordar mais cedo e fazer isso antes da rotina te massacrar, porque no longo prazo, se você treinou, vai ser melhor do que se você faltou pra caramba. Tá bom? Mas dito isso, né, a gente tem que ir pras evidências científicas e te dizer o que que os estudos falam sobre o horário do treino. E aí, pra isso, eu vou trazer um estudo de dois pesquisadores da Tunísia, que é o Randi... Eu tenho que ler isso aqui, é o Randi Chitourou e Nizar Suiz. Eles são do Research Laboratory Sports Performance Optimization, que é o Centro Nacional de Medicina e Ciências do Esporte, lá na Tunísia. Então, é um artigo de revisão, eles juntaram os resultados de vários artigos para analisar os efeitos do ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Você já deve ter percebido isso, né? Ciclo circadiano, na verdade, são as mudanças biológicas que acontecem, biológicas e fisiológicas, ao longo do dia, em resposta ao horário solar. Então, tem gente que vai chegar e vai dizer, putz, mas de manhã eu sou mole, depois do almoço eu não funciono, de noite eu tô mais ligado. Tem gente que vai dizer o contrário. Então, o organismo funciona diferente de acordo com o ritmo, com o horário solar. Então, o que que vai acontecer? Tem horas, por exemplo, né, que você se sente diferente. Agora, será que isso tem influência nos seus treinos? Então, pra resumir aqui pra você os achados desse estudo, os autores verificaram que no caso de você treinar força e potência, né, você treinar atividade de alta intensidade e curta duração, Então, o pior horário pra você ter desempenho, então, os horários em que o seu desempenho é mais baixo pra força e potência, são pela manhã. Especificamente os horários das 6 às 10 horas da manhã, você vai ter um desempenho, no geral, um desempenho mais baixo de força e potência. E o melhor horário pra você produzir força e potência seria no final da tarde, do meio do final da tarde pro início da noite. Então, mais especificamente, entre 4 da tarde e 8 da noite, você teria mais facilidade de produzir força e potência. Eu mesmo, eu sinto isso nitidamente, né, eu vou treinar de noite, a minha força é muito diferente. E os estudos que fizeram essa comparação, entre a força que você tem no horário mais favorável, entre 4 e 8 da noite, e a força que você tem no horário menos favorável, entre 6 e 10 da manhã, bostam diferenças aí que vão de 3 a 21,2%. Olha só, tem estudo mostrando que a pessoa chega a ser 20% mais forte em um determinado horário. Então, de repente, você vai chegar e vai falar, putz, mas pra mim é diferente, eu tenho mais força de manhã, né, ou então, pô, lascou, eu não consigo treinar nesse horário que é mais favorável, então eu prefiro não treinar. Pô, lembra do que eu falei no começo. Agora, sobre essa questão de você se sentir diferente, né, ou até mesmo você dizer, pô, vou treinar em outro horário, como é que eu faço pra isso favorecer? Existe uma relação entre esse desempenho de força e potência e dois aspectos que são modificáveis e podem variar de pessoa pra pessoa, que é a questão da temperatura corporal e também é a questão do recrutamento de unidade motora. Então, o seu cérebro, né, pela manhã, ele, o seu cérebro, né, o seu sistema nervoso central pela manhã, ele parece que tem alguma dificuldade de pegar no tranco, né, a temperatura tá baixa, ele não recruta as fibras musculares. Então, por exemplo, se você fizer um bom aquecimento, né, ou se você tem uma noite de sono boa, acorda recuperada e acorda ligado, de repente sua temperatura tá alta, seu sistema nervoso tá ativo e você consegue treinar bem. Então, pode ser que por isso você se sinta diferente. Agora, lembra, né, velho, no geral, no geral, os seres humanos se comportam de uma maneira similar. Existe a média e existem as pessoas que estão fora dessa média, né. Aí você vai falar, poxa, Paulo, mas realmente eu me sinto mal, mas eu só consigo treinar de manhã. Então, o que você vai fazer? Você vai acordar e você vai aquecer. Você vai aquecer, vai tentar elevar a sua temperatura corporal. Então, você vai subir numa bicicleta, você vai fazer um exercício com carga baixa, você vai fazer até mesmo um psyching up, né, vai fazer uma concentração no que você vai fazer, vai focar. E aí isso pode melhorar, entendeu? Agora, poxa, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando você aquecer, elevar a sua temperatura corporal. Né, eu, tipo, alongamento e mobilidade, pata que pariu, né, velho. Lico faz essa bosta, né. Gente, alongamento não eleva a temperatura corporal e eu tenho vídeo aqui falando que alongamento, além de não prevenir lesão, ainda pode atrapalhar o seu desempenho e seus ganhos de força e massa muscular. Mobilidade, porra, mobilidade nem existe. Nem existe, é um termo que ninguém inventou pra criar um produto aí e ficar fazendo bobagem, né. Então, tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Ai, mas eu sou encurtado. Esse é o papo que eu falei no outro vídeo. Você é encurtado? Faz musculação, completude completa, que o resultado vai ser igual. Então, assim, é aquecer, aquecer. Então, fica essa questão, né, pra força e potência, é isso. Você faz musculação, você dá sprint, você faz HIIT, sei lá. Agora, de repente, você é uma pessoa que corre, é uma pessoa das modalidades aeróbicas, uma pessoa que faz atividade de baixa intensidade e duração mais longa. Pra você, existe diferença no horário do dia? Não. Não. Porque a maior parte dos estudos mostra que na questão do exercício aeróbico, as diferenças, quando existem, elas ficam entre 1 a 3,8%, por exemplo, no consumo máximo de oxigênio. Então, você pensa, né, putz, na musculação, na musculação não, na alta intensidade e curta duração, ia de 3 a 21,2%. Mas no VO2 vai de 1 a 3,8%. Ou seja, a diferença é muito pequena, né. Então, vamos supor, Paulo, eu tenho dois horários do dia pra treinar, eu gosto de fazer minha corridinha e tal. Pô, faz a sua corridinha de manhã e deixa pra pegar peso de noite. Óbvio, né, eu não tô falando pra você chegar aí, destruir, fazer um treino de corrida animal, porque aí ele também já não vai sair de baixa intensidade, né. E aí você não vai conseguir treinar perna como deveria de noite. E aí se você quiser entender as estratégias, né, putz, eu combino os dois, era musculação, então como é que eu faço pra evitar a perda de performance? Aí, meu velho, Nerdflix. Eu tenho mais de 200 aulas lá e eu tenho uma sequência sobre aula de treino concorrente. Melhor que pós-graduação esse negócio. Então, alguém pode falar assim, ó, beleza, Paulo, então eu entendi aí e tal, eu vou pela ciência mesmo, eu vou me organizar. Mas eu sou competidor, Paulo. Eu sou competidor. E o que que acontece? Eu vou competir, as competições da minha, de força e potência, ou de aeróbio, elas acontecem em horários diferentes aí. Por exemplo, eu vou ter uma competição de força e potência, mas ela não é as 4 da tarde. Ela é 8 da manhã. O que que eu devo fazer? Aí você deve treinar no horário da competição. Paulo, mas eu vou ter menos eficiência. Tá, mas aí você vai treinar o específico. Por mais que você tenha menos eficiência, o seu corpo se acostuma a produzir força e potência naquele horário. Então, percebe que se você é competidor, você deve treinar no horário que você vai competir. Então, você vai ter uma competição, né, daqui a algumas semanas. Aí, algumas semanas antes da competição, você começa a treinar naquele horário. Inclusive, quando a gente tinha atleta internacional, a gente ajustava fuso horário, o atleta treinava no fuso do local que ele ia competir. Ora, mó loucura, quando era mais perto aqui era de boa, mas quando ia competir no Japão, na China e tal, a gente tinha que fazer toda essa bagunça. Então, meus queridos, perceba, né, isso é a ciência. É um pouco chato, né, quando a gente fala de ciência, aí aparece aquele mongoloide lá, né. Ah, no meu caso, isso não funciona. Eu sinto diferente. Pô, gente, olha só. A ciência não ia existir se toda vez que eu fosse fazer um vídeo, eu parasse e dissesse, ó, tá, isso não serve pra você, tá bom? Provavelmente isso não serve pra você. Pô, aí ninguém ia fazer estudo, ia dizer, ah, cada um faz o que quer que se dane. Isso que eu tô falando é a ciência. É o resultado dos estudos. Existem exceções à regra? Existe. Mas você tem que entender que a maioria das pessoas que fala que é uma exceção, na verdade, está achando que é uma exceção. Porque nunca mensurou isso adequadamente. É só o que ela sente e o que ela acha. Então, na medida do possível, tente usar o seu cérebro e seguir as orientações. Ou então, nega ciência e faz o que dá na telha também, né, fazer o quê? Eu não posso, é o que eu falo, né, às vezes eu respondo os comentários assim. Eu posso dar informação, mas eu não posso obrigar ninguém a deixar de ser burro. Não, não, não. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri